Hoje nós vamos jogar um jogo de terror chamado Dors aqui no Roblox É isso aí pessoal, e basicamente o objetivo desse jogo, Aline, nós teremos muitas portas E nós vamos ter que descobrir o que tem atrás delas, Aline Sim, gente, tem uma coisa que eu vi, que quando o monstro tá chegando Vai piscar as luzes e tem que se esconder dentro do trânsito de normal Ok, mas tem outra coisa que eu percebi, Aline, que teus braços não estão muito conectados no corpo, né? A sua cabeça tá dentro do seu corpo, pai Ah, e agora? Deixa eu chamar o atendente aqui Alô, tem alguém que me atender? Olá, tudo bem Olá, moça, tudo bem? Eu gostaria de um quarto Assine a papelada aqui É, não tenho caneta Ó, 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 vou pegar aqui um quarto pra você Calma aí, calma aí, tá? Me dê, por favor, a chave Aline, isso é enrolação e vamos lá, Aline, isso aqui não é pra ser divertido, isso aqui é pra ser um jogo de terror Será que vai ser mesmo, Aline? Vê se abre pra você também Abri a primeira porta, será que você vai ver se é que abriu? Acho que fui eu Eita, eita, o que você tá fazendo aí dentro, Aline? É, é, eu nunca sei, velho Deixa eu ver, deixa eu ver, o que que é isso? Aline, dá pra se esconder Então, é o que eu disse Então, com certeza vai parecer um monstro Entendi Ó, esse quadro aqui do cara, muito doido, ó Dá pra fazer alguma coisa, aperta aí aqui, ó Ó, a mão na tampa, ok Ok, vamos ver Tá, agora vamos lá, Aline, já tem uma portinha aqui, a porta número 2 Ih, abriu sozinha, Aline A gente esqueceu de abrir as coisas Vamos abrir as coisinhas aqui Abre, abre, abre Tá, Guilherme Meu Deus, que susto O quê? Uma aranha Ah, não, pai, sério? Ai, que susto, pessoal Nossa, que pena que não foi você que abriu, Aline Ainda bem Ai, o pessoal é a vitóriação Ah, não, pai, tem uma escada aqui Tem que cuidar com as luzes Ai, meu Deus, Aline, para com isso Aqui é um quarto, Aline, ó Ok Dá pra se esconder embaixo da cama Ai, que legal Caraca, bicho, Aline Eu não consigo sair Eu tô achando que daqui a pouco vai liberar um monstro Pai, pai Ó, uma chave, uma chave Não sei do que é essa chave Eu tô com a chave do quarto número 7, Aline Eu também, eu também Por que tá embaixo, Aline, da cama do quarto número 6? Não faz sentido Calma, Aline, espera Ok Não tem nada aqui a princípio, Aline Tá, pai, pai Vem cá, vem cá Vai, abre Ó, deixa que eu abra a porta número 8, Aline Eu sou muito corajoso Ui, 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 gente Olha pros lados, Aline Aqui tem um quadro Só que tem uma coisa De novo, de novo bateu a porta, você escutou? Olha só Não, não tem lanterna, Aline, será? Acho que não Abre ali, abre ali, pai Vai, entra Ó, calma aí, ali Porta do número 9 Ah, ah, as luzes As luzes Não, não, não Eu posso entrar aqui? Eu não consigo Não, vai, eu vou correr Ai, meu Deus Ai, meu Deus Será que ele tá atrás de mim, pessoal? Jesus, Jesus Pai Tá tudo escuro, Aline Eu não sei o que fazer Ai, meu Deus Meu Deus, pai Pai, vai conseguir Ali, né? Pai, onde você tá? Eu não sei Dá pra acender a luz, alguma coisa? Não Eu não posso, eu sou muito jovem pra morrer Pai, onde você tá? Eu saí pro outro cômodo, Aline Pai, pro outro É que não tem como me esconder Eu não consigo me locomover Ai, meu Deus Tá tudo escuro Tá, tá, tá Onde você tá? Você sabe que já dá pra sair? Eu tô na porta 10 Tá, mãe, me espera Tô te esperando Ó, abriu lá Ai, 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 Aline Pai, agora é com você, tá? É o número 11 Deixa eu ir na frente, então, Aline Não, Aline Mas só tem um negócio pra se esconder Como é que a gente faz daí? Ah, é que... Espera aí, espera Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Vamos testar se os dois conseguem entrar Tá Eu não consigo Ah, então Aí que tá, pessoal Como é que a gente vai se proteger daí? Ui, 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 ui Você viu o monstro? Não Não, eu vi ele passando Pera que eu tô tendo tudo abrindo Será que a gente vai usar pra alguma coisa? Vamos descobrir Aqui tem uma chave Aline Um quarto 18, Aline Vamos Porta número 18, pessoal Abrindo Ah, 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 ah Me escondi Me escondi Tá escondido também Eu fui lá pro outro Ai, meu Deus Meu Deus Ufa, a Lili, deu boa, tá dando boa, pessoal Pessoal, se você tá gostando do vídeo Já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal E ativa o sininho de notificações É isso aí pra não perder nenhum vídeo, pessoal Se você quer mais jogos de terror, também deixa nos comentários, né, Lili? Passa Meu Deus, a Lili Morreu? Morri Ele sobe, quase, quase me matou Ai, pai, você foi sozinho Meu Deus, ele tá ali, ele tá ali Eu não sei como faz pra escapar dele Ai, meu Deus, eu vou tentar, eu vou tentar Eu consigo reviver Ah, como que tá lá dentro? Não pode entrar, eu acho Pai, eu revivo? Consegue, pode reviver, pode reviver Você tem Robux, eu não tenho Ok Eu tô com você, pai? Tô com você, tô com você Será que eu já tô morrendo? Será que tem como reviver? Ah, gente A porta 19 já tá aqui, Lili Tá, porta 20 Ui, pessoal É a 40, gente Vamos lá, Lili, não desista, Lili Eu tô quase morrendo aqui, Lili Que pena que eu não tenho Robux, pessoal Ai, meu Deus, piscou, Lili Piscou, piscou Piscou? Piscou? Será? É, aham Aline, só vai pra outra porta Ah, não, eu tô com isso aí Foi, foi, foi Nossa Ixi Aqui, pai 23, Lili Ai, pai Ai, meu Deus Os isqueiros, os isqueiros Você tá comigo? Ah, não Ai, pai Onde você tá? Eu não achei a porta Tô aqui, tô aqui Calma, calma, calma Meu Deus Você tá onde? Ai, foi, foi, foi Achou? Me achou? Ai, boa Ai, pai, não teve isso da última vez Ai, meu Deus, Lili Vamos pelos ladinhos Eita, eita Ele chamou, chamou, chamou Se esconde em algum lugar Ah, me matou, Aline Como assim? Simplesmente me matou Será que foi porque eu entrei primeiro? De que você? Você entrou? Você conseguiu entrar? Eu entrei Ah, então foi por isso Aqui, pai, vamos Não pode parar? Bora, bora, bora Sem parar, então, Aline Porta 7, Aline Ok Meu Deus Porta 8 já tá aqui Temos que descer Vai, vamos descer aqui Ai, meu Deus, pessoal Tô ansioso, Aline Tô ansioso Aqui já tem a porta nova Vamos dar uma olhadinha que tem aqui? Não, nem vamos Vamos seguir, vamos seguir Tá, nem vamos, nem vamos Que se exploda, Aline Nós somos muito rápidos Opa, opa Será que essa piscada foi normal? Vai, vai, vai Eita Escondi Uh, passou Isso daqui a gente já sabe como faz Esse é o puzzle das molduras, Aline Bora lá Sim Isso aqui é bem facinho Aí, boa Aline, a hora que... Já estamos para players, não é verdade? Gente, comenta aí se você já jogou esse jogo e em que parte, em que porta você parou Não piscou, isso é bom porque só tem um armário Nota, Vicky, tu sabe que tem gás, né? Esse negócio Nossa, Aline, olha só quanta chuva, pessoal Gente, é muito bonito esse jogo, ele é muito bem feito É muito legal, adorei, Aline, adorei esse jogo Nem parece que é o Roblox Não, não tem não Entra aí Tem? Morreu? Não Aí, eu tô... Tinha que ter o isqueiro para enxergar, pessoal Não dá para ver nada Essa já acabou Pai Pai Você está no mesmo lugar Você tem que tentar ir para um lugar aqui para dar a volta, entendeu? Aí, ó É por aí, eu acho Sei lá, pai Não está fechado Eu não consigo ver nada, Aline Na boa Ah, eu não vou para onde você morreu Vamos lá, Aline Vamos lá Você está no mesmo lugar Você está no mesmo lugar de antes Não tem nada para esconder Gente Vamos lá, você está no mesmo lugar Você tem que sair daí Tem que ir para a outra Tem um corredor gigantesco aqui Aí, ó Essa porta aí, ó Onde? Onde está acesa a luz Essa luz acesa aí Deve ser a porta Não Eu estou voltando Lá está azul Brilhando azul Ah, não, Aline Como assim? Aí, Aline Pelo menos você conseguiu Tenta achar um isqueiro Volta Não, lá não tem nada para abrir Oh, no, Aline Pai Desculpa não estar falando muito, gente Porque eu estou meio concentrada aqui Você voltou para o mesmo lugar, Aline Estou seguindo o corredor, pai Estou seguindo as paredes Pai, é Estou dando voltas, será? Pai, eu não sei para onde que tem que ir Pai Mas estou escutando esse barulho, pai Estou Pai, volta Eu acho que não é por aí Eu acho que tem que ir lá Porque lá deve ser onde que a gente tem que ir A gente tem que passar Porque talvez nós voltamos lá, sabe? Porque ele não está subiando nem nada Ali, ó Vai onde você morreu É que minha visão está muito ruim Com essa escuridão inteira Pessoal, o vídeo de hoje vai ficando por aqui Então é isso, meus amores Um beijo, amo muito vocês Até o próximo vídeo Tchau